Muito bem, eu vou conversar com a Maíra Mendonça, do G1, que tem uma história incrível de um pedido de socorro bem diferente e que deu um trabalho aos bombeiros. Ei, Maíra, conta aí. Boa tarde. Boa tarde pra você, Felipe. Boa tarde pra todos que nos assistem. Olha, deu um trabalhinho sim, viu? E eu vou te falar que esse pedido de socorro veio, sabe de quem? De um papagaio. Gente, foi um papagaio que foi resgatado ontem no bairro Jardim da Penha, em Vitória, depois que uma moradora conseguiu se aproximar dele, deu comida, deu água e aí ela conseguiu pegá-lo, né? Mas eu vou contar um pouco essa história porque a saga envolvendo esse papagaio, ela começou há cerca de 10 dias, quando esse papagaio começou a habitar as copas das árvores do bairro Jardim da Penha, de acordo com a Prefeitura de Vitória. E aí, desde então, gente, o que ele tem feito? Ele tem falado repetidamente a palavra socorro. Isso veio chamando a atenção dos moradores. E aí, um monte de gente tentou resgatar esse papagaio ao longo desses dias, gente. O corpo de bombeiro já foi lá pra tentar resgatá-lo, os funcionários da Prefeitura. A gente tem, inclusive, imagens mostrando essas tentativas frustradas de resgate porque eles não conseguiram até a semana passada. Mas aí, ontem, como eu falei pra vocês, essa moradora, ela conseguiu se aproximar, pegou o bichinho e aí acionou a Prefeitura, que agora vai encaminhar esse papagaio, na realidade, já encaminhou ele pra um centro de triagem de animais silvestres que fica na serra. Então, agora ele tem a possibilidade de se reabilitar e de poder voltar à natureza em um parque, em algum lugar adequado pra ele. Agora, Felipe, a gente pergunta assim, poxa, mas ele tava numa árvore, por que resgatar um pássaro de uma árvore, né? Mas a verdade é que isso é muito importante porque o papagaio é um animal silvestre e os biólogos chamam atenção pra esse caso porque ele tava sem aquela anilha, aquele anelzinho que identifica. Então, muito provavelmente, gente, é possível que ele seja fruto do tráfico ilegal de animais, do comércio ilegal de animais e provavelmente ele não conseguiria sobreviver sozinho na natureza. Então, Felipe, toda essa história tá lá no G1, a gente acende essa alerta pras pessoas ficarem de olho nesse tráfico ilegal de animais e evitar esse tipo de situação que dá trabalho até pros bombeiros, né? Sem dúvida, papagaio lindo, né? Mas aí é a situação que você trouxe que é preocupante. G1, gente, tá tudo lá. Obrigado, Maíra, por ter vindo, viu? Até mais.